Pedem-nos para representar graficamente a função y igual a 2 seno de menos x no intervalo, e é um intervalo fechado, de modo que inclui os valores, no intervalo de menos 2π a 2π. Então, para fazer isso, vou representar graficamente a função y igual a seno de x e depois pensar sobre como é que ela muda devido ao 2 e ao sinal negativo aqui junto ao x. Então, vamos olhar para o seno de x primeiro. Deixem-me desenhar o nosso eixo dos x e o eixo dos y, já está. E o intervalo pretendido é entre menos 2π e 2π. Então, vamos dizer que este ponto aqui é menos 2π e este aqui é menos π. Este é o zero, obviamente. Em seguida, temos π e depois este aqui é 2π. E agora, aqui pode ser 1, aqui pode ser 2, aqui pode ser menos 1 e aqui pode ser menos 2. Agora, deixem-me copiar isto tudo aqui para poder usar mais tarde, à medida que for construindo o gráfico da nossa função. Deixem-me copiar. Muito bem, vamos então pensar em seno de x. O que é que acontece quando o x é zero? Quando o x é zero, o seno de zero é zero. Vou desenhar aqui um círculo trigonométrico como referência para nos ajudar a descobrir os valores destas funções trigonométricas. Então, aqui temos o eixo dos x e aqui o dos y. Agora, desenhem um círculo, que já sabem, é unitário. E lembrem-se aqui, x refere-se ao ângulo. Então, este é o círculo trigonométrico de raio 1. E quando o ângulo é zero, o seno é a coordenada y, aqui. Então, seno de zero é zero. E à medida que o ângulo aumenta até aqui, π sobre 2, o seno é 1. Então, seno de π sobre 2 leva-nos até 1. Depois, seno de π leva-nos de volta a zero. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. É menos 1. E, por fim, o seno de 2π é novamente zero. Então, uma representação gráfica fica algo parecida com isto. Então, esta parte está entre zero e 2π e é algo parecido com isto. Mas, também queremos representar a função na parte negativa do eixo do x. Então, quando vamos no sentido negativo, à medida que avançamos no sentido negativo, o seno de menos π sobre 2 é menos 1. Em menos π sobre 2, o seno é menos 1. Em menos π, o seno volta a zero. menos 3π sobre 2. Ao fazermos todo este ângulo, o seno é igual a 1. Então, seno é igual a 1. E em 2π, voltamos a seno igual a zero. Então, a nossa função ficará parecida com isto. Na parte negativa do eixo do x, ao ir de zero a menos 2π, e isto é consistente com tudo o que sabemos sobre o seno, sobre a função periódica de seno de x, o que vemos aqui, aqui temos um coeficiente de 1, de modo que o período vai ser 2π sobre o valor absoluto de 1, que é um pouco óbvio, é apenas 2π. Acabamos de ver que o período aqui é 2π. A cada 2π, o padrão do gráfico repete-se. E qual é a amplitude? Bem, os valores variam entre menos 1 e 1. A diferença total entre o máximo e o mínimo é 2. Metade de 2 é 1. Outra maneira de pensar sobre isto é esta. Variamos uma unidade em relação ao nosso ponto médio. Então, acho que isto até foi bastante direto e simples. Vamos agora mudar um pouco esta função. Vamos agora representar graficamente y igual a 2 seno de x. Então, deixem-me desenhar. Ou melhor, vou colocar aqui o que copiei há pouco. Tenho aqui o meu referencial cartesiano. Então, o que é que vai acontecer agora que temos y igual a 2 seno de x? Como é que o gráfico vai mudar? Bem, tudo o que vamos fazer é multiplicar esta função por 2. Logo, qualquer que seja o valor, agora será 2 vezes maior. Então, vamos a isso. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é agora 2. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes... Desculpem, eu tenho que ter mais cuidado. 2 vezes 1 é 2, que é em x igual a π sobre 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes 0 é 0. Por isso, é algo mais ou menos assim. Entre 0 e 2π. Entre 0 e 2π. Entre 0 e 2π é algo parecido com isto. E agora, continuemos no sentido negativo, quando o ângulo é negativo. 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 0 é 0. Por isso, no sentido negativo, parece-se algo com isto. Estou a esforçar-me para desenhar uma curva relativamente bem feita. Vocês percebem a ideia? Fica algo parecido com isto. Então, o que é que aconteceu? Bem, a diferença entre o valor mínimo e o valor máximo, o valor absoluto da diferença, só aumentou por um fator de 2. A diferença total é agora de 4 e metade disso é 2. Então, qual é a amplitude aqui? Bem, a amplitude é 2. Podem ver isto como o valor absoluto de 2. Bem, é um pouco senso comum. A amplitude aqui é 1. Mas agora estamos a variar a partir desta posição média para 2 vezes mais longe, porque estamos a multiplicar por 2. Vamos agora voltar à função seno de x. E vamos mudá-la de uma maneira diferente. Vamos representar graficamente seno de menos x. Deixem-me, mais uma vez, colocar aqui o referencial cartesiano. E agora o meu objetivo é representar graficamente seno de menos x. y igual a seno de menos x. Para que? Bem, pelo menos aqui já nos livramos do 2. Então, vamos diretos de seno de x para seno de menos x. Vamos pensar que alterações é que sofrem estes valores. Assim, quando x é zero, ainda vai ser seno de zero, que é zero. Mas à medida que x aumenta, o que é que acontece quando x é π sobre 2? O ângulo que estamos a introduzir no seno agora vai multiplicar por menos 1, por causa deste sinal negativo. Por isso, quando x é π sobre 2, o que estamos realmente a fazer é menos π sobre 2. E quanto é o seno de menos π sobre 2? Podemos ver aqui que é menos 1. Menos 1. E depois, quando x é igual a π, bem, o seno de menos π, vemos aqui que é zero. Quando x é 3π sobre 2, bem, vai ser o seno de menos 3π sobre 2, que é 1. 1. E, mais uma vez, quando x é 2π, vai ser o seno de menos 2π, que é zero. Então, observem. O que está a acontecer ao representar graficamente a função entre zero e 2π, eu fui-me referindo aos pontos da parte negativa do eixo do x, desta função. Então, já perceberam, por certo, que o que fizemos foi pegar em todos estes pontos da parte negativa, aqui, entre menos 2π e zero, e, em seguida, refletímos-los em relação ao eixo dos y para aquele lado. É isto que menos x parece fazer. Ou seja, exatamente por esta mesma lógica, quando temos valores de x da parte negativa do eixo, por exemplo, quando x é igual a menos π sobre 2, como temos aqui este sinal de menos, na verdade, vai ser seno de π sobre 2. Por isso, vai ser igual a 1. E o que fazemos agora é refletir isto em relação ao eixo dos y. Então, basicamente, o que fizemos foi refletir o gráfico de seno de x em relação ao eixo dos y. Temos aqui o eixo dos y, obviamente. Portanto, refletimos o gráfico de seno de x em relação ao eixo dos y. Este é o eixo dos y e eu espero que estejam a visualizar a reflexão. Isto é o que menos x fez à função seno de x. Então, agora, vamos pensar na combinação de ter um coeficiente 2 aqui e menos x ali. Então, deixem-me colar novamente o referencial. Agora sim, vamos tentar fazer o que nos foi pedido. Vou fazer numa nova cor, vou fazê-lo a azul. Aqui é o eixo dos y e aqui também. Agora, vamos representar graficamente y igual a 2 seno de menos x. E, com base em tudo o que fizemos, como é que isso vai ficar? Quais são as transformações que vão ocorrer? Se formos da função y igual a seno de x para y igual a 2 seno de menos x, bem, há duas maneiras de pensar sobre isto. Ou pegamos na representação de y igual a 2 seno de x. Então, aqui multiplicamos por 2 e obtivemos o dobro da amplitude. E agora, vocês podem dizer que basta refletir em relação ao eixo dos y para que a parte de menos x da função tenha efeito. E, por isso, deixem-me clarificar que o que eu estou a fazer é refletir. Se eu pegar nos vários pontos da função entre menos 2π e zero e os refletir, o que está aqui, após refletir em relação ao eixo dos y, agora passa a estar aqui. Então, temos esta primeira parte negativa. Depois, voltamos a zero. E, em seguida, os valores da função ficam positivos, ficando assim. Então, tudo o que fiz para partir de 2 seno de x para 2 seno de menos x foi apenas refletir em relação ao eixo dos y. E, então, naturalmente, o que estava entre zero e menos 2π está agora entre zero e 2π. Por isso, vai subir para cima e para baixo. E, em seguida, para baixo, para baixo e para cima. Então, isto é uma reflexão do que estava entre zero e 2π. E é o que podemos ver aqui. Outra forma é começar com o gráfico de seno de menos x e ir para 2 seno de menos x. Observem o que é que acontece entre o seno de menos x e 2 seno de menos x. Qual é a diferença entre este gráfico e este? Bem, temos apenas o dobro da amplitude. Estamos a multiplicar todos os valores deste gráfico por 2 e, por isso, obtemos o dobro da amplitude. Por fim, o último pensamento ou pergunta que tenho para vocês é como é que o período de 2 seno de menos x, como é que se relaciona com o período de seno de x? Pensem nisso um pouco. Então, há duas maneiras de pensar nisto. Podemos ver nos gráficos aqui ou podemos simplesmente aplicar a fórmula. Penso que já é um pouco intuitivo. Aplicando a fórmula, o período vai ser 2π e, agora, divide-se pelo valor absoluto do coeficiente para descobrir quão mais rápido começa a repetição do gráfico. Então, o valor absoluto de menos 1 é 1, de modo que se obtém 2π. E, exatamente, o mesmo período de seno de x. E, realmente, verificamos que se completa um ciclo a cada 2π. Agora, existe uma diferença. Qual é? O período é o mesmo, mas lembrem-se que este sinal de menos não é completamente insignificante. Não muda o período, mas muda a aparência do gráfico. À medida que se aumenta x, em vez da função ser positiva, como seria no caso de uma função seno tradicional, por assim dizer, aqui, à medida que x aumenta, ao termos o seno de menos x, temos o seno de um ângulo negativo. E é por isso que a função começa por ter valores negativos de seno, o que nos dá uma outra perspectiva. Então, já vimos que é apenas uma reflexão em relação ao eixo y da função seno de x. Estes dois gráficos são a reflexão um do outro. E estes dois também são. Este é 2 vezes a amplitude deste, e este é 2 vezes a amplitude deste. E este é 2 vezes a amplitude deste.